Sexta É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os tragos pra alegrar o coração É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os colhos pra alegrar o coração Deus é tão bom, sabe que a gente padece Então disse que a bebida o coração fortalece Ela dá muita alegria, mas é só pra quem merece Você logo fica calmo, vai-se embora todo estresse É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os tragos pra alegrar o coração É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os colhos pra alegrar o coração É sexta-feira, alegria, moça Chegue pra cá e vamos tomar os goles Vai sair uma carninha, hoje a vida tá mole Que a noite seja cumprida, que a bebida nos console E o caiteiro alegre já está abrindo o fole É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os tragos pra alegrar o coração É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os colhos pra alegrar o coração Ainda bem que existe a bebida pra nos consolar É sexta-feira, barbaridade, que bom É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os tragos pra alegrar o coração É sexta-feira, barbaridade, que bom Dia de tomar os colhos pra alegrar o coração Dia de tomar os colhos pra alegrar o coração